MÚSICA 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 Dói-me quando paro pra pensar Meditar Sobre a minha vida e do país Quando vejo Formado e sem emprego Andando pelas ruas à procura de sossego Quando olho só dizerem que o país é pobre Com gás, com petróleo E com uma terra nobre Pobres, estão as nossas mentes Querendo ver o país a desenvolver efetivamente Eficientemente Traxativamente Essa dor da cabo de mim, dura duramente Quando vejo as crianças pedindo esmola Em vez de ir pra escola E também jogar a bola Tô imenso O meu coração Porque eu tenho sentimento Pelas mulheres violadas Empresários sequestrados Crianças traficadas Este é um país de boladas negado Uh, ah, não Já estou cansada Dessa dor que não passa Uh, ah, não Já estou cansada Dessa dor que não passa Eu senti a mesma dor que vocês sentiram Quando viram que o vosso pai foi executado E procuraram um executor que ateus não viram Porque o partido no poder o tem ocultado Eu orgulho-me desta dor pelos que caíram Maltratados porque sempre resistiram Sim Ao regime dos que lhes têm desgovernado Com esses martelos Só para pregos empenados Há dor de moeda De lela e maracano Há dor da merda Que faz forte o homem grande Há dor que a dor não vem em dólares nem errantes Uma dor que dói mas com pescoço A chorra sangue A mesma dor Que às vezes leva-me ao pódio Embriaga-me o coração Para depois manter-me sóbrio Há dor que ensina que sentir dor não é ter ódio E por isso vou ensinar o meu filho a sentir a dor do próximo Uh, uh, ah, não Já estou cansada Dessa dor que não passa Uh, uh, ah, não Já estou cansada Dessa dor que não passa Sem pensar no que eu sinto Invades o meu recinto Altamente embriagado com hálito ao vinho tinto Já sei o que vou sentir quando diras o teu cinto Fácil de deduzir pelo tamanho do teu pinto É um sacrilégio Cada vez que você me penetra Para doer assim Prefiro que me envios uma pedra Solto credos de dor Enquanto tu me esfolas E eu nem consigo perguntar porque é que tu me violas Eu sou tu e de mais ninguém E disso tu tens certeza Mas nossa relação parece entre um leão e a sua presa Descasca os meus lábios vaginais com essa cena teza Não tens cuidado com uma dama Não tens destreza Pare por favor Estou cansada de sentir dor Também quero sentir prazer Dá-me só um pouco de amor Cuidado ao machucar uma mulher apaixonada Ainda corta um SD com uma faca mal afiada Uh, ah não Já estou cansada Dessa dor que não passa Uh, ah não Já estou cansada Dessa dor que não passa Horro que não passa Olha o verso Obrigado.